o pessoal boa tarde essa daqui a rua luzinha siqueira da silva olha as condições da estrada os pirueiros não tá não quero subir mais porque não tá tendo condições olha aqui ó chiquinho você como presidente da câmara chiquinho vamos ver se tomar uma providência aí para arrumar nossa estrada aqui ó o ares também que é o prefeito que autoridade porque chega uma hora que a perua não vai subir mais para pegar os alunos lá em cima porque não tem condições e depois daquela chuva ficou mais pior ainda aí ó aqui ó e aí 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 olha aí ó olha aí ó a situação aqui ó aqui que tá pior aqui ó aqui que a perua quase não subiu e aí